Códigos lucrativos, você quer saber se é bom, se funciona, se vale a pena, se você vai conseguir realmente ter lucro, ter uma renda extra em casa, fique comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre ele, para poder te ajudar, você saber se ele realmente é para você, ele realmente paga direitinho, são funções básicas que as pessoas fazem com total tranquilidade, tem o layout tranquilo, qualquer pessoa de qualquer idade consegue acessar, só preste atenção, vou colocar para você aqui na descrição do vídeo, também aqui abaixo, fixado no primeiro comentário, o site, gente, do desenvolvedor original do aplicativo, do Código Lucrativos, para que você tenha segurança, compra, gente, do aplicativo seguro, seus dados ficam protegidos, não caia em cilada, já vi gente reclamando na internet, que entrou em link por aí, a página se parece muito com o site realmente oficial, fez a compra e não recebeu acesso ao aplicativo nenhum, preste atenção, o original, gente, o site oficial está aqui, está na descrição do vídeo, outra coisa, coloque o e-mail que você lembre, o login, a senha, tem gente que cadastra o e-mail e que não consegue acessar depois, porque não lembra a senha, enfim, todas as informações chegam pelo seu e-mail. Feito esse alerta, né, todas as informações mais cruciais aqui no início do vídeo, vou te explicar como que funciona o Código Lucrativos. Gente, é um aplicativo desenvolvido para poder fazer uma interligação entre empresas e pessoas reais, e a gente faz a coletagem de dados lá dentro, né, dados que são dados comportamentais, dados pessoais, endereço, localização da pessoa, o que ela mais tem propensão, a compra, a interesses pessoais realmente, porque todas as informações são interessantes para as empresas, porque elas querem fazer publicidade, marketing, tudo de forma mais assertiva, né, direcionado para o público dela. Então, são informações que a própria plataforma do aplicativo direciona para a empresa, você não tem esse contato, mas são atividades básicas que qualquer pessoa, como eu disse no início do vídeo, consegue desenvolver, fazer, não cai dinheiro do céu, não é fonte de riqueza extrema, você consegue, sim, realmente ter ali uma renda, né, diária, se você colocar em prática, abrir o aplicativo, fazer as funções, você consegue, sim, ter uma renda diariamente, o Pix já fica na sua conta disponível para você fazer o saque, mas você também precisa se dedicar, né, pegar lá um horário do seu dia, indo para o trabalho, no ônibus, no momento de folga e desenvolver as funções. Gente, você que está aí querendo pagar um boleto, né, levar a família para fazer um lanche, ter uma renda extra, esse aplicativo realmente foi desenvolvido, e o valor que é possível você fazer nele te proporciona esse tipo de coisa, tá? Não vai comprar BMW, casa, mansão, quem promete esse tipo de coisa, fuja, que isso é esse lado, tá? Então, espero ter te ajudado. Se você já utiliza o Código Lucrativo, deixa para mim aqui nos comentários, sua percepção de benefícios, o que você acha sobre esse aplicativo, quanto que você consegue fatorar mensalmente, diariamente, em quanto tempo, né, que você conseguiu fazer alguma conquista financeira, qual conquista financeira que você conseguiu adquirir, né, depois que você fez uso aí do Código Lucrativo, me conta aqui, porque a gente ajuda as pessoas com as informações e depoimentos de vocês. Espero ter te ajudado, aguarde seu comentário aqui embaixo, até breve, tchau, tchau!